Oi, pessoal! Seja bem-vindo a mais uma receita. Hoje eu trouxe pra vocês sabão caseiro, limpeza pesada, super fácil de fazer, com poucos ingredientes. Vou fazer o teste da espuma pra vocês verem, pessoal, tá? Ficou um sabão bem duro e bem branquinho, tá? Faça aí na sua casa, que é bem fácil de fazer, tá? Bem rapidinho também, é um sabão que durece muito rápido. É com esse produto aqui, ó, limpeza pesada, ficou um cheirinho bem gostoso de flor, tá? Bem gostoso mesmo. Comente aí se você gosta das minhas receitas, se você tá fazendo, acertando, tá? Fala de onde... É, assistindo meus vídeos, tá? Olha só pra vocês verem como faz muita espuma, bem fácil, tá? Com óleo usado que você tem aí, ó, na sua casa, apenas um litro, você faz sabão maravilhoso. Olha só, tanto de espuma que faz, olha só. Beleza de sabão. Pra lavar aquela sopa bem encardida, né? Que pessoa que trabalha na roça, trabalha com graxa, ó. É um sabão maravilhoso, ó. Espero que vocês gostem, que vocês compartilhem. Se você não é inscrito, se inscreva aí, deixa o joinha e vamos pros ingredientes. Pessoal, aqui dentro da minha bacia tem 160 gramas de soda com 200 ml de água, temperatura ambiente. Vamos dissolver essa soda. Pra dissolver, vou colocar meu óleo. Vou colocar um litro de óleo usado. Vou mexer pra alguns segundos, tá? Pessoal, vou colocar 50 ml de detergente, tá? Você pode usar qual que você tem na sua casa. Vamos dar uma mexidinha. Vou colocar 100 ml de limpeza pesada, tá? Pra ficar um sabão que dá pra lavar roupa bem suja, tá? Dá pra lavar a louça também. Vou colocar 100 ml e vamos mexer. Pessoal, eu mexi quase 10 minutos, tá? Ele começou a engrossar, ó. Você já pode despejar na sua forma. Vou colocar na minha forminha. É um sabão bem fácil de fazer, tá, pessoal? Bem rapidinho, ele endurece muito fácil. Agora, eu vou deixar endurecer. A hora que endurecer, eu volto a mostrar pra vocês o resultado do meu sabão. Pessoal, meu sabão já secou. Já desenformei, tá? A hora que ele começar a endurecer, vocês cortam ele. Depois, vocês não conseguem cortar mais, tá? É com esse produto de limpeza aqui, ó. Pra ficar um sabão bem duro, ó. Ficou maravilhoso. E branquinho, branquinho que nem coco, tá? Espero que vocês gostem. Compartilhem, deixem seu joinha. E Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.